É isso aí, zero para a Serra Branca, zero para o Jacu e nós estamos aqui com o presidente da equipe do Jacu, Pedro, que estava aqui à beira de campo e viu acontecer três gols perdidos cara a cara com o goleiro, né Pedro? Pois, foi perdido, viu? Já era para nós estar ganhando já no caso, né? Ô Pedro, e agora Pedro? Você se preocupou bastante aqui fora de campo aqui, olhou para o técnico, deu aquela olhada e vai ter substituição ou não vai? Vai, vai, vamos agora jogar bola agora, vamos ver se nós ganhamos pelo menos de show, que está fácil de ganhar, né? Pedro, você que é um dos fundadores da equipe do Jacu, se quiser mandar um alô, um abraço lá para a terrinha lá, fica à vontade Jogar um alô para todos lá do Jacu, Jacuzinho, né? Que é tudo vizinho, minha esposa, minha filha, para todos de lá, viu? É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Pedro, hein? O presidente da equipe do Jacu, que está vendo o Jacu perder um saco de gol em cima da Serra Branca, empatando no primeiro tempo, mas ainda por 0x0 É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Jacu.